Um grupo daqui de Brasília, olha só, descobriu um jeitinho bem especial de acolher e ajudar pacientes que enfrentam o câncer. Mesmo com toda a tecnologia... ...e carinho pra essas pessoas. O encontro acontece a cada dois meses. O chá das amigas tem mesa farta, pão de queijo, bolo e docinhos. Mas é nos abraços que a gente consegue ver o ingrediente principal. Pense no que você quer realizar quando estiver terminando o tratamento. Coloque seu amor na sua vida e no seu momento presente. Esqueça o passado, não se cobre e saiba que o pós é muito melhor. Você vai estar mais forte, vai se libertar de algumas crenças e seguirá uma vida que você merece. O grupo tem aproximadamente 50 mulheres. Algumas já venceram o câncer e outras ainda enfrentam a doença. Esse é o momento mais importante do encontro. Elas param a confraternização porque o foco agora é escrever cartas que levam mensagens de amor. É a primeira vez que essa advogada participa. Ela ficou até emocionada quando recebeu o papel. A ideia era passar força, sabe? Assim, persistir, não desistir. O amor é maior. E a ideia é essa mesmo. Levar conforto, carinho, força. Nada de focar na doença. A Caroline sabe como é importante tudo isso. Ela e a filha sofreram muito. Principalmente por causa da aparência da mãe que perdeu o cabelo durante o tratamento. E foram cartas assim que ajudaram as duas a superar. Com aquelas cartas eu me senti abraçada. Eu senti que eu era querida, eu senti que eu era amada. E pra minha filha, na vida dela, aquilo também foi muito importante. Então essas cartas fizeram bem enorme pra gente. Todo encontro é realizado na casa de uma participante diferente. O chá das amigas foi criado pela Carla. Ela tinha acabado de perder a mãe vítima do câncer. A Carla já pensa em aumentar o chá e mobilizar cada vez mais pessoas que acreditam no poder das cartas. São cartas de incentivo, de apoio, de fortalecimento. Justamente pra, pelo menos por alguns segundos, a pessoa esquecer da doença e falar Caramba, alguém tá pensando em mim. É muito legal.